Hoje é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. O principal objetivo dessa data é conscientizar a população em geral sobre a importância de ser doador de órgãos. Em Porto Velho, as histórias se unem, tudo em torno da nova chance de vida, criando um elo que mesmo sem convívio, emociona, encanta e encoraja. E a Ara Lúcia recebeu um novo fígado. E a emoção de relembrar que essa mudança já dura dois anos e oito meses é visível. Eu passei por um período de doença, diabética desde os 18 anos, uma luta pela vida constantemente, desenvolvi uma cirrose hepática devido por esteatose e medicamentos. Precisei fazer transplante, eu esperei esse transplante um ano e dois meses. Como eu acredito que Deus existe, eu fui abençoada. Eu sou um milagre de Deus por ter conseguido esse transplante. Com a série de limitações, até os médicos achavam que não dariam certo. Nesse dia eu me emociono muito porque a gente passa por uma situação que a gente tenta pedir para os que estão aí saudáveis que se cuidem e que se acontecer alguma coisa, a pessoa vinha a óbito, que a família pense que um dia um outro pode estar precisando dessa doação de amor, que é o transplante. E se nós pudermos e fizermos uma doação, você vai ter a certeza de que seu coração, seu fígado, seus olhos, sua pele ainda vive em uma outra pessoa. Há cinco meses, Gisele perdeu a mãe. Mas após conversar com a irmã, decidiram que duas pessoas teriam uma nova visão. Isso porque as córneas foram doadas. A minha mãe foi diagnosticada com câncer na bexiga. E após 40 dias a gente descobriu o câncer, ela veio a óbito. Até então eu não sabia da central da doação de órgãos. E após o médico dar a notícia, a pessoa responsável veio nos informar que tinha central e que se a gente estava disposto a doar os órgãos. Como os órgãos da minha mãe estavam todos comprometidos, o único órgão que a gente poderia doar eram as córneas. E a moça da central informou que essas córneas ajudariam duas pessoas. Você como filha, que tomou essa decisão de eternizar a vida da sua mãe em outras duas vidas, como você se sente? Eu me sinto feliz em saber que duas pessoas estão com os olhinhos dela, vendo ali o mundo da forma que ela via. Feliz, de bem com a vida, entendeu? Porque minha mãe era assim, de bem com a vida, feliz, eu fico feliz. Eu até tinha um desejo de conhecer se a pessoa tivesse vontade. O cirurgião de transplante Leonardo Mota mora em São Paulo. Mais uma vez ao mês volta em Rondônia para acompanhar os pacientes e conta sobre a satisfação desse trabalho. É um trabalho extremamente gratificante. Talvez é o trabalho mais gratificante que eu faço, porque em São Paulo a gente tem toda uma rotina de trabalho, a gente está envolvido, as coisas acontecem de uma forma mais, digamos, estabelecida. Mas chegando aqui em Rondônia a gente notou a grande necessidade. Eu estou aqui desde 2013, quando iniciou as atividades do ambulatório de transplante. Até então não existiam rotinas bem estabelecidas de encaminhamento dos doentes que precisam de transplante de fígado. E eu participei da criação deste ambulatório e de toda essa conduta. Já foram, acho que, quase 30 transplantes de fígado desde então. Ainda são realizados fora do estado de Rondônia, mas o próximo passo e projeto é realização aqui na cidade de Porto Velho do transplante de fígado. Desde 2013, de 100 possíveis doadores, apenas 18 são efetivos. Em Rondônia, cerca de 60% das famílias se recusam a doar. E para ser doador, é só dizer sim. Sim, eu sou doadora. Pessoas vivas também podem ser doadoras de órgãos, mas apenas aqueles que são considerados duplos, ou seja, que não prejudicarão as aptidões vitais do doador após o transplante. Um dos rins ou pulmões, parte do fígado, do pâncreas e da medula óssea são exemplos de órgãos que podem ser doados por pessoas ainda em vida. E de Cleia Gonçalves, coordenadora da central de transplante, fala sobre as doações no estado. Hoje, em Rondônia, nós fazemos transplante de rim no hospital de base, doutora Ari Pinheiro, e transplante de córnea também, doutora Ari Pinheiro. E nós temos enxerto de tecidos, ósseos e pele também aqui, que necessita de doadores também. Mas o doador, e se o doador não tiver em Porto Velho, a família não pode doar? Sim, onde tem unidade de terapia intensiva e tem um centro cirúrgico e tem potenciais doadores, a família pode sinalizar as equipes do hospital que eles entram em contato com a central de transplante para que a gente desloque uma equipe de doação até lá. Para mais informações sobre como funciona a central de transplante, basta ligar para 69-3216-5747. Obrigado. Obrigado.